Pra ser de coração, não diga, não precisa, não precisa Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga, não precisa Alô, São Paulo Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Na onda a nós Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa